Tudo bom, gente? Eu ia esperar um pouquinho mais, mas 5 minutos está bom, né? O seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do programa da Autodesk para desenvolvedores, para quem quer trabalhar com o desenvolvimento de games e ferramentas afins. Em geral, vocês têm que trabalhar, além de trabalhar com o software, com a animação, com a modelagem, também envolve uma parte de programação, escrever rotinas em C++, em Python, em .NET, qualquer coisa desse tipo. E a gente da Autodesk desenvolve softwares como 3D Max, Maya, Combustion, etc. Além de outros softwares para engenharia, a gente tem esse programa Autodesk Developer Network, que é para dar apoio a quem quer desenvolver softwares, desenvolver alguma coisa, utilizando softwares da Autodesk como plataforma, como base. Então, em geral, a filosofia é que, será que o seu cliente, a pessoa que você vai vender o software, quer um produto da Autodesk padrão ou um produto modificado? Ele quer uma coisa que é mais geral ou é específica para aquela empresa? E vai usar um padrão de indústria ou alguma coisa mais específica, uma coisa bem daquela, um estado da arte que só aquela empresa usa? Eu vou mostrar alguns exemplos para frente. E ela quer um negócio, algum produto que tenha um custo mais baixo e dê para produzir de certa forma, ou ela quer uma coisa de um custo mais alto que agregue mais valor? E, enfim, a solução é uma coisa regional, por exemplo, é alguma coisa só para o Brasil, é um game específico para o Brasil ou é um game global? Então, por que apostar? Por que apostar na parceria com a Autodesk? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, que é melhor mostrar ele separado. Depois eu vou explicar como é que esse vídeo foi feito. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O SOFTIOR A CIDADE NO BRASIL AICIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para ter um exemplo de como a Natural Motion está crescendo já cresceu 80% na primeira metade do ano passado já tem 70 empregados vai criar uma nova sede e agora tem uma parceria com a Autodesk para desenvolvimento em conjunto porque o software que eles têm para desenvolvimento para movimentos mais humanos funciona dentro do Maia e isso fica bem interessante dentro do Maia essa empresa não é brasileira tem algumas empresas no Brasil essa parte de mídia as empresas parceiras de mídia no Brasil estão começando e a gente está lançando esse programa no Brasil por isso que vai ter outra parte no final deixa eu mostrar como é que funciona isso aqui é um pouco desse programa em Doff e ele funciona dentro do Maia também claro que essas cenas aqui são para criar o movimento depois vai aplicar textura etc, etc e isso é feito sem a captura de pessoas ou seja, alguém fez isso essa empresa fez isso e ela está ganhando dinheiro bom com isso agora porque depois é só aplicar as texturas no Maia só, né, entre aspas e isso é um fracas for a gente Amém. Aí agora o uso daquilo, né? Agora é a parte do jogo de futebol que mostrou no game anterior. No vídeo anterior. O interessante aqui é que tem muita gente que ganha um dinheiro bom fazendo animação. Mas tem muita gente que ganha um dinheiro bom também na área de games fazendo programação. Porque para desenvolver esse boneco, se movendo dessa forma tão legal, tem que ter uma programação por trás. Tem que se comportar como uma pessoa de fato, ter um comportamento interessante. Aqui um pouco mais sobre o avatar, por exemplo, que é o tanto de software da Autodesk que foi utilizado. E aqui o interessante desse slide é o final ali. Os plugins que foram utilizados. Diversas empresas criaram plugins para softwares da Autodesk e venderam esses plugins. E eles estão sendo utilizados a toda, inclusive no filme avatar. Aqui um exemplo dele, que é esse Krakatoa. Foi muito utilizado. E ele é dessa empresa. Ele tem esse plugin que melhora a renderização de partículas no 3D Max. Ele é específico para esse cenário no 3D Max. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Antes de eu mostrar isso, vocês têm experiência com programação? Sabe como é que programam? Gostam disso? Quem tem um pouco de experiência? Eu vou só mostrar rapidamente. Não vou, não vou, não vou... Só para ter uma ideia, para mostrar para vocês assim. Isso não é um bicho sete cabeças do outro mundo. Aqui eu estou mostrando um plugin que é feito para o Maya. Ele não faz nada de mais. Ele só escreve no Maya. Mas eu quero mostrar com isso, que as APIs da Autodesk, elas são feitas para serem fáceis de utilizar. Não é alguma coisa que você tem que trabalhar com coisa muito de baixo nível. Porque toda a base, toda a plataforma, que é o Maya, que é o Max, que são outros softwares da Autodesk, já estão prontos. Eu tenho que trabalhar só com a lógica. E aqui, para que eu possa escrever alguma coisa na tela, mostrar uma mensagem na tela, basta escrever a mensagem que eu quero, nessa linha aqui. Isso é só para mostrar mesmo que é possível. E para mim criar isso daqui, a gente tem diversos suportes. Tem a página de suporte, explicando como é que faz. Junto com o próprio Maya, tem uma série de códigos-fonte para poder começar a trabalhar. Então, é só acessar essa pasta do Maya, que tem lá a Dev Kit, e começar a entender os plugins. E é o seguinte, o que é esse programa de apoio da Autodesk? É um programa de apoio ao parceiro que ajuda os desenvolvedores profissionais de software na criação de vantagem competitiva utilizando os produtos e tecnologias da Autodesk. Traduzindo isso um pouco, é o seguinte, tem alguma empresa que trabalha com animação e ela sempre precisa fazer animação em partículas, por exemplo, partículas. O que é uma partícula? Uma gota de chuva, poeira, etc. Alguém enxergou nisso daqui um mercado e criou aquele plugin anterior do Krakatoa, que ele faz renderização de partículas e hoje ele vem disso bem. E tem diversas empresas, diversas pessoas que desenvolvem plugins que são só uma pessoa, ou às vezes duas pessoas, você e seu colega, se juntaram e começaram a desenvolver esses plugins para os softwares da Autodesk. O que esse programa significa? Primeiro, acesso à última versão da tecnologia. A partir desse programa, vocês têm acesso à última versão de todos os softwares da Autodesk. A versão 2010 do Maya, do Max, inclusive acesso às versões que estão por vir. Ou seja, eu tenho acesso ao beta 2011 do Maya, ao beta 2011 do 3D Max, para que eu possa ver o que está vindo para o futuro. Acesso aos experts. Tem um monte de gente, de colegas que a gente trabalha, para prestar suporte para quem quer desenvolver com os softwares da Autodesk. Então, se vocês têm uma pergunta, como é que eu faço para fazer esse tipo de renderização com programação? A gente manda um código explicando como é que faz aquilo. A gente tem também treinamento... Então, tem acesso a treinamento. Por exemplo, a gente vai ter treinamento na semana que vem aqui no Escritório São Paulo. De novo, daqui a um mês e sucessivamente. Na nossa página, que eu vou mostrar no final, tem a lista de todos os treinamentos que a gente está tendo aqui em São Paulo. Inclusive, treinamentos para fazer download. Eu baixo um download que tem um vídeo, exemplos, tudo para poder começar a trabalhar com essas APIs. Para programar para games ou para qualquer outra coisa. E também a parte de consultoria. A gente pode ligar alguns dos nossos técnicos que é responsável por aquele software. Pode ligar e te ajudar a trabalhar com aquele software. E aqui é um convite que a gente está fazendo aqui na Campus Party. Com apoio, porque a gente está tornando apoio aqui do Senac. É o seguinte. Se vocês acessarem o site da Autodesk. Autodesk.com.br ADN, que é o site do programa. E se cadastrar para esse programa no prazo máximo de um mês. Apresentando uma proposta do que você quer fazer. Olha, eu quero fazer um plugin para isso. Eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero trabalhar com games, alguma coisa. Alguma proposta interessante. No prazo de um mês. A gente dá esse programa para vocês até o final do ano. Gratuitamente. Ou seja. Até o final do ano. Vocês vão ter acesso a todos os softwares da Autodesk. Ao suporte. E todos os treinamentos possíveis. Disponíveis. De graça. Até o final do ano. É só acessar o site. Se cadastrar. Apresentar uma proposta interessante. Que faça sentido. Para a área de mídia. E. A gente vai entrar em contato. Vai avaliar. Claro. E se for uma proposta legal. A gente vai dar o programa para vocês. Nesse prazo de um ano. Aqui o endereço. E meu contato. Se quiserem mais informações. Tá bom? Esse programa. Aqui eu estou falando mais na parte de games. Porque aqui é uma sessão de games. Mas esse programa também se aplica a outras áreas que a Autodesk atua. A Autodesk atua em praticamente todas as áreas de design. Tudo que envolve design. Tanto para games. Para entretenimento. Quanto para engenharia. Arquitetura. Infraestrutura. Geoprocessamento. E assim vai. Tudo que envolve design. A Autodesk tem alguma coisa naquela área. Então esse programa vale para todas essas áreas. Vocês querem trabalhar com programas da Autodesk para engenharia. A gente também tem esse apoio. Tá bom? É só acessar o site. E é. É isso. Bem rapidinho. Se tiver alguma pergunta. Pode falar. Perguntar. Se quiser pegar o cartão. Para tirar alguma dúvida depois. Entre em contato. Também não tem problema não. Então. Então, é limpa. Você vai melhorar isso. Se você desencontra um compile. Se pode ser uma pessoa que. Por exemplo. Em outra, mais existe. Como você desencontrando. Quando você compartilhar. Com você? Isso vai fazer. Esse objetivo de trabalhar com o Double. É. Olha. Só vou responder para um efeito. Perguntando. Se é possível interagir um software. Com outro. Os softwares. Eles não têm a mesma API. Porque eles são softwares diferentes. Mas é possível, sim, com a boa técnica de programação, você reaproveitar boa parte do código, dependendo do que você for fazer. Tem várias empresas que desenvolvem o mesmo aplicativo para vários softwares. Eles fazem um núcleo comum e as interfaces para cada uma dessas APIs. É possível, tem que avaliar o que você está fazendo e o que é possível reaproveitar. E ter uma boa engenharia de software. Olha, esse programa, ele é para quem quer desenvolver programação. Se você trabalha mais com a parte de modelagem, com animação, a gente não entra muito nessa área, não. Então, aí você teria que ter um produto, comprar de fato um produto da Autodesk. E aí você tem, uma vez comprando o produto da Autodesk, através de uma revenda, você tem acesso a todo o suporte a nível de usuário. Agora, o suporte a nível de programação, aí é com o programa do ADN, que é significativamente mais barato e tem um outro tipo de suporte. Mas é voltado para a programação, específico de programação. Obrigado, então, se tiver alguma pergunta, pode começar comigo.